Fala aí galera, beleza tudo do futebol na área e galera, hoje estou aqui para trazer um vídeo diferente do que eu sou acostumado a fazer Hoje estou aqui trazendo para vocês um react, tá? Eu vou tá aí na tela já para vocês, né? A evolução do Messi do FIFA 6 até o FIFA 20 Bom galera, antes de começar o vídeo de fato, vou tá primeiro para vocês estarem descendo aí na tela e clicando no gostei Para estar me ajudando e se inscrevendo no canal também, ativando o sino de notificações Se quiser, aí tá sabendo todos os vídeos que eu fizer, vai tá aparecendo aí na sua tela Você vai receber uma notificação, né? E compartilha esse vídeo para todo mundo, tá? Para várias pessoas estarem me assistindo Bom, eu não vou usar fone não, não tem necessidade, não vai ouvir nada Vamos só ver aí a evolução do Messi De cara, vocês já podem ver, né? Aí, ó, o Messi aí no FIFA 6, ele tinha um viral 78, né? É, controle de bola 82, até que o drible era 88, né? Ele já era rápido, 87 de aceleração Mas é que a criatividade era pouca, antecipação pouca, chute bem fraquinho, tá? Vocês já podem ver aí as primeiras informações do Messi Vamos que vamos agora, de fato Ó, bem feio, né? Nada a ver com o Messi, camisa 30 do Barcelona Nada, nada a ver ao que ele é atualmente, né? Olha, cara quadrada, nada a ver, o Messi Ah, no FIFA 7 já aparece, ó Tá em conta, ó, já dá pra lá, né? Sabe quem é o Messi? Já lembra mais agora com a camisa 19, ó? Vamos olhar os atributos, ó Você vê que ele já tem um sprint 94, um blind 95 Deixa eu ver Aceleração boa, aceleração alta A criatividade dele, cadê? Criative Ah, não tem, legal Mas a foto já é 87 Ele já tá aí com 84 de overall, né? Ele já tá aí com 84 de overall E o que é bastante bom Pra ele que era muito novo, né? Aí o Messi já no FIFA 8 já tinha 86, né? Caramba, já era altíssimo o overall dele Mas se eu não me engano Ele ainda perdia de overall pro Cristiano Ronaldo O Cristiano Ronaldo é o melhor do que ele nesse FIFA Ó, o FIFA 9, ó Eu acho que esse FIFA 9 já foi até mesmo pro... Pro Playstation 3 já, tá? Acho que aí já começa a geração do Playstation 3 E do Xbox 360 Agora no FIFA 10, é O FIFA 10 eu já joguei, então Esse daí eu tenho certeza que é do Xbox 360 e PS3 Um jogo muito bom, inclusive O Messi era bem rápido nesse jogo A FIFA 11 Também ele era muito bom Eu também joguei esse Os atributos dele muito bom 23 anos já tinha 90... 92 aí de overall, né? Bastante alto Conta direita, várias posições, né? A carinha dele é alta, igualzinho Legal que o Messi sempre teve Cara de anão de jardim Com esse cabelo aí feio Né? Ele no FIFA 12 Bem realista também já Tráficos bem bons da EA Sports Agora no FIFA 13 E que isso? O Messi parece muito, velho Meu Deus Olha a cara do Messi, velho Não, mal cara de quem tá segurando o cocô Nossa Meu Deus É agora no FIFA 14 Agora sim, ó Agora ficou idêntico Foi esse ano aí que Teve o trio MSN, né? Neymar também foi pro Barça Mas o Messi tava bem apelando Esse FIFA aí Já com 94 de overall, né? Bastante alto Agora o Messi caiu, né? Pra 93 no FIFA 15 O FIFA 15 também foi um que eu joguei É muito bom esse FIFA O Messi também era um Muito apelão mesmo Só pro 983 Eu não sei porque ele só tinha Quatro estrelas de drible Não faz sentido Nesse FIFA aí também não Quatro estrelas de drible só E o Messi sempre Sempre A face tava muito boa Só a do FIFA 13 Que tava Meia estranha, né? Mas essa do FIFA 16 Ficou muito boa também Foi idêntica Aí o FIFA 17 Também ficou muito boa Só a orelha dele Parece de Um Arnão Arnão de jardim Um alienígena Meio estranho, né? Mas ele também era muito bom Nesse FIFA Também joguei Muito bom O Messi No FIFA 18 Ele também tava muito apelão Eu só achei que ele tava Muito lento Tá? Pelo que o Messi faz Corre no campo Ele tava muito, muito lento Isso eu não gostei não E ele também não sabia Tribular direito não Tá só com quatro estrelas de drible Sendo que o Messi Na minha opinião Hoje é Tirando o Neymar O melhor dublador que tem E ele tava muito lento E muito E pouco drible Ele devia Tá bem mais rápido Nesse FIFA Até porque ele correu pra caramba No ano de 2017, né? Que eles lançaram um ano antes Então Ele devia tá Mais rápido E a face tá muito boa, né? Idêntica E faz muito bonitinho No Barça Aí no FIFA 19, né? Já mais atual 94 Esse FIFA Ele tá muito bom Joguei Ele tá muito apelão É um dos melhores jogadores, né? Do jogo Ele é muito bom Esse FIFA A face também Idêntica Se bem que essa face Parece muito com a Do ano Do ano passado, né? Do 18, ó Igualzinho a face, ó Só tirar A expressão de boca aberta Tá pra boca fechada, né? Vamos agora Pro FIFA 20, né? Que é o de agora Ele tá muito bom Nesse FIFA É o melhor jogador Do FIFA, né? Desse FIFA aí O FIFA 20 É Pra mim Ele ainda Tá o único erro Da EA Sports Se não colocar Cinco estrelas De drible Pra ele Porque ele é muito bom E deixar ele com Aí só com quatro É maldade E E realmente Ele tá muito bom Nesse FIFA A face dele Tá idêntica Eu vou mostrar aqui De novo pra vocês Ó A carinha dele Se bem que Nesses últimos Três cifras aí Que a gente viu A face foi a mesma Só foi mandando A expressão Que tá ali Mas Ficou muito bom Galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Tá? Vou tá pedindo de novo Pra vocês estarem Deixando o like Se inscrevendo E compartilhando o vídeo Tá? E Bom Até a próxima Valeu Falou É nóis Tchau 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 Tchau